O Corvo Poema de Edgar Allan Poe Tradução de Fernando Pessoa Narrado por Vítor Carvalho Numa meia-noite agreste, quando eu lia, lento e triste, vagos, curiosos tomos de ciências ancestrais, e já quase adormecia, ouvi o que parecia o som de alguém que batia levemente a meus umbrais. Uma visita, eu me disse, está batendo a meus umbrais, é só isto e nada mais. Ah, que bem disso me lembro, era no frio dezembro, e o fogo, morrendo negro, urdia sombras desiguais, como eu queria à madrugada, toda noite aos livros dada, para esquecer em vão a amada, hoje, entre hostes celestiais, essa cujo nome sabem as hostes celestiais, mas sem nome, aqui, jamais. Como, a tremer frio e frouxo, cada reposteiro roxo, me encutia, urdia estranhos terrores nunca antes tais, mas, a mim mesmo e fundido força, eu ia repetindo, é uma visita pedindo entrada aqui em meus umbrais, uma visita tardia, pede entrada em meus umbrais, é só isto, e nada mais. E, mais forte num instante, já nem tardo ou hesitante, senhor, eu disse, ou senhora, de certo me desculpais, mas eu ia adormecendo, quando viestes batendo, tão levemente batendo, batendo por meus umbrais, que mal ouvi, e abri largos, franqueando-os, meus umbrais. Noite, noite, e nada mais. A treva enorme fitando, fiquei perdido, receando, dúbio, e tais sonhos sonhando, que os ninguém sonhou iguais. Mas a noite era infinita, a paz profunda e maldita, e a única palavra dita foi um nome cheio de ais. Eu o disse, o nome dela, e o eco disse aos meus ais, isso só, e nada mais. Para dentro estão volvendo, toda a alma em mim ardendo. Não tardou que ouvisse novo som batendo mais e mais. Por certo, disse eu, aquela bulha é na minha janela. Vamos ver o que está nela. E o que são estes sinais? Meu coração se distraía pesquisando estes sinais. É o vento, e nada mais. Abri então a vidraça, e eis que, com muita negaça, entrou grave e nobre um corvo dos bons tempos ancestrais. Não fez nenhum cumprimento, não parou nem um momento, mas com ar solene e lento, pousou sobre os meus umbrais. Num alvo busto de Atena, que há por sobre os meus umbrais, foi, pousou, e nada mais. E esta ave estranha e escura fez sorrir minha amargura, com um solene de cor de seus ares rituais. Tens o aspecto tusquiado, disse eu, mas de nobre e ousado. Ó, velho corvo imigrado, lá das trevas infernais, diz-me qual o teu nome, lá nas trevas infernais, disse o corvo, nunca mais. Pasmei de ouvir este raro pássaro falar tão claro, ainda que pouco sentido tivessem palavras tais. Mas deve ser concedido que ninguém terá havido que uma ave tenha tido pousada nos meus umbrais, ave ou bicho sobre o busto que há por sobre seus umbrais, com um nome, nunca mais. Mas o corvo sobre o busto nada mais dissera, Augusto, que essa frase, qual se nela a alma lhe ficasse em ais. Nem mais voz, nem movimento fez, e eu, em meu pensamento, perdido, murmurei lento. Amigo, sonhos, mortais, todos, todos já se foram. Amanhã, também te vais. Disse o corvo, nunca mais. A alma súbito, movida por frase tão bem cabida, por certo, disse-o, são estas vozes usuais. Aprendeu-as de algum dono, que a desgraça e o abandono seguiram até que o entono da alma se quebrou em ais. E o bordão da desesperança, de seu canto cheio de ais, era este nunca mais. Mas fazendo ainda a ave escura sorrir a minha amargura, sentei-me de fronte dela, do alvo busto e meus umbrais. E enterrado na cadeira, pensei, de muita maneira, que queria esta ave a goreira dos maus tempos ancestrais. Esta ave negra e a goreira dos maus tempos ancestrais. com aquele nunca mais. Comigo isto discorrendo, mas nem sílaba dizendo, a ave que na minha alma cravava os olhos fatais, isto e mais ia cismando, a cabeça reclinando, no veludo onde a luz punha vagas sobras desiguais, naquele veludo onde ela, entre as sobras desiguais, reclinar-se-á nunca mais. Fez-se então o ar mais denso, como cheio de um incenso, que anjos descem, cujos leves passos soam musicais. Maldito! a mim disse. Deu-te Deus, por anjos concedeu-te o esquecimento. Valeu-te. Toma-o, esquece com teus ais. O nome da que não esqueces e que faz esses teus ais. Disse o corvo, nunca mais. Profeta, disse eu, profeta ou demónio ou ave preta. Fosse diabo o tempestade quem te trouxe meus umbrais, a este luto e este degredo, a esta noite e este segredo, a esta casa de ânsia e medo, diz esta alma a quem a traz, se há um bálsamo longínquo para esta alma a quem a traz. Disse o corvo, nunca mais. profeta, disse eu, profeta ou demónio ou ave preta, pelo Deus ante quem ambos somos fracos e mortais. Diz-se a esta alma entristecida, se no Éden de outra vida verá essa hoje perdida entre hostes celestiais, essa cujo nome sabem as hostes celestiais. Disse o corvo, nunca mais. Que esse grito nos aparte, ave o diabo, eu disse, parte, torna a noite e a tempestade, torna as trevas infernais, não deixas pena que ateste a mentira que disseste, minha solidão me reste, tira-te de meus umbrais, tira o vulto do meu peito e a sombra de meus umbrais, disse o corvo, nunca mais. E o corvo, na noite infinda, está ainda, está ainda, no alvo busto de Atena, que há por sobre os meus umbrais. Seu olhar tem a medonha cor de um demónio que sonha e a luz lança-lhe a tristonha sombra no chão há mais e mais e a minha alma dessa sombra que no chão há mais e mais libertar-se-á nunca mais.